Olá, crianças! Vamos aprender o alfabeto? Hoje nós vamos conhecer a letra T. T de tatu. T de tomate. T de tartaruga. T de tucano. T de tinta. T de tesoura. T de tapete. T de torneira. Agora, vamos repetir mais uma vez essas palavras que começam com a letra T? Sim! T de tatu. T de tomate. T de tartaruga. T de tucano. T de tinta. T de tesoura. T de tapete. T de torneira. Uau! Vocês foram muito bem! Foi muito legal conhecer a letra T junto com vocês. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.